Falado, olha aqui, vamos seguir em frente, a gente vai finalizar esse bloco do Morning Show com mais notícias do mundo jurídico, mas agora com personagens e celebridades da televisão. A atriz Luana Piovani foi intimada a depor em ação movida pelo colega de profissão Cadu Moliterno. Vini, vamos lá, o comentário da Luana aí tá saindo caro pra ela, hein? Saindo caro, pode ficar até 50 mil reais no bolso da Luana Piovani, que é uma das ações aí que o Cadu pede, né, neste processo. Ela foi intimada a depor sobre o processo de calúnia, injúria e difamação movida pelo Cadu Moliterno. Vai ter que se apresentar amanhã na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele entrou com essa ação, Edgar, depois que a Luana publicou um vídeo no canal do YouTube dela, em que ela lembrava o episódio em que o Cadu Moliterno foi acusado de agredir a ex-mulher, a Ingrid Saldanha. Ela tava fazendo todas aquelas comparações pelo caso do Zé Maier, pelo caso do Marcos do BBB, e aí relembrou também o caso do Cadu Moliterno. Então, além da denúncia a crime por injúria e difamação, há também uma ação por dano moral, e aí com pedido de indenização de 50 mil reais. Luana também, que ontem gravou mais um vídeo para este canal do YouTube dela, Edgar, e falou sobre a acusação das oito modelos sobre aqueles dois sócios da Playboy. Matéria divulgada aí no final de semana pelo Fantástico, e ela que foi a primeira capa da Playboy após a marca ter saído da... Da Abril. Da Abril. Então ela disse que ficou muito chateada, que ela lamenta muito este episódio, que ela foi contratada exatamente pelo André Sanseverino, que é um dos acusados, né, que também não teve uma boa relação, mas por outros motivos, né, com estes dois sócios, e que ela disse que essas meninas, essas oito modelos, foram muito corajosas com esta acusação e de quebrar algumas regras aí do cotidiano que são impostas na sociedade. Luana Piovani, então, causando mais uma polêmica, mas com relação a este caso do Cadu Moliterno, ela vai ter que prestar depoimento amanhã. E aínda...